Planejando e gerenciando a equipe de vendas. O consumidor está constantemente tomando decisões positivas e negativas em relação ao produto e, a qualquer momento, pode modificar, adiar ou rejeitar uma compra. Ele procura pelo produto que melhor corresponda às suas expectativas, que compense e que se confirme como a melhor opção entre as analisadas. A tomada de decisão varia de acordo com a representatividade e o valor do objeto. Há três tipos, rotineiras, limitadas e extensivas. A tomada de decisão rotineira ocorre quando se levam em consideração poucas características de um produto. É quando o produto não tem grande importância ao consumidor ou a pouco envolvimento. As limitadas ocorrem quando o cliente está disposto a pesquisar mais sobre o produto, procurando obter informações por meio de propaganda, opiniões de amigos, entre outras fontes. Somente após a pesquisa, toma a decisão sobre o melhor custo-benefício na compra do produto. Já a extensiva é o tipo de tomada de decisão que requer um investimento significativo de tempo e esforço, pois trata-se de um produto mais complexo e de valor alto. Diante dessas informações, é muito importante que você saiba planejar sua equipe de vendas. A venda é um processo que necessita de muito planejamento e preparação, principalmente se seu processo depender de uma equipe de vendas. Para isso, confira algumas dicas para tornar seu negócio um sucesso nas vendas. Invista na capacitação dos seus vendedores. A capacitação não é apenas a participação em cursos e treinamentos, mas sim a continuidade do aperfeiçoamento. Dentro da própria empresa, é possível aprender sobre a profissão estudando os produtos vendidos por meio de manuais, folhetos ou mesmo perguntando a colegas mais antigos e a superiores imediatos. Treinar abordagens e observar outros colegas apresentando produtos e serviços são excelentes formas de desenvolvimento profissional. Auxiliar o cliente a decidir é a alma da profissão de vendas. E apoiar suas escolhas com frases simples como O senhor fez uma ótima compra ou A senhora é mesmo decidida, sabe o que quer. São atitudes simples de reforço positivo que ajudam a criar a empatia com os clientes. Identifique os tipos de venda e perfis de vendedor. Agora, vamos conhecer os tipos de venda e os perfis de vendedor correspondentes. A primeira é a venda consultiva. Trata-se de uma venda com um alto grau de sofisticação técnica, comum na modalidade comercial entre empresas. Por exemplo, sistemas de gestão, redes de informática, automação industrial, entre outros. Exige um vendedor com grande conhecimento técnico e requer habilidade para treinar, orientar e tirar dúvidas. Os contatos tendem a ser longos e por períodos mais extensos. Agora, vamos conhecer a venda de relacionamento. São as vendas repetidas e regulares que ocorrem entre empresas ou mesmo ao consumidor final e por longos períodos. Podem ser commodities, componentes e insumos industriais de uso constante, fornecimento de matérias-primas diversas, entre outros. Em geral, quem compra conhece tanto quanto quem vende. Nessa venda, o profissional precisa ter facilidade de relacionamento para manter clientes por um longo tempo. O principal aqui é a regularidade dos contatos. O vendedor costuma conhecer pelo nome a maioria das pessoas da empresa, da recepcionista ao diretor. Vamos falar agora sobre venda de fechamento. Com contato relativamente curto, são vendas com forte apelo emocional, componentes de sedução. Exigem um vendedor persuasivo, com boa argumentação, capaz de estabelecer relacionamento rapidamente com os clientes. Alguns exemplos desse tipo de venda são lojas de eletroeletrônicos de uso simples, lojas de presentes e magazines em geral. O último tipo de venda que vamos ver é a de estoque. São estabelecimentos nos quais as pessoas entram para fazer uma compra rápida e sem necessidade de muita orientação, como farmácias, padarias, postos de gasolina, etc. Vendedores com agilidade, bom conhecimento do estoque e simpatia no trato com clientes são ideais nesse tipo de venda. A próxima dica para seu negócio ser um sucesso é utilizar estratégias de venda. É importante que as estratégias de venda sejam bem definidas e comunicadas a todos os vendedores. A adequação da forma de atuação para alcançar o cliente e a estrutura de vendas são fundamentais para que sua empresa aumente o desempenho comercial. Diante disso, vamos apresentar algumas estratégias para as vendas internas e externas. Vendas internas abrangem todas as atividades relacionadas às formas de atendimento e à abordagem do cliente no ambiente interno da empresa. Os consumidores podem ligar para a empresa ou os vendedores podem entrar em contato com os clientes por meio de telemarketing, catálogo e via internet. O telemarketing é a venda por telefone, podendo ser ativo, em que o vendedor liga para o cliente, ou receptivo, em que o cliente liga para a empresa. A comercialização de produtos via internet faz parte da evolução tecnológica e é uma das modalidades de vendas que mais crescem no Brasil. Mas lembre-se, para operacionalizar as vendas via internet, será necessário o serviço de um profissional capacitado para desenvolver o site em que os clientes terão acesso à sua loja virtual. Já as vendas externas são todas as formas de atendimento e abordagem aos clientes que acontecem no ambiente externo à empresa. Os vendedores desenvolvem um trabalho de campo, visitando os clientes existentes e conquistando novos. Existe a venda porta a porta, quando os vendedores efetuam visitas sem roteiro e sem conhecimento prévio das necessidades dos clientes. E a venda por cobertura, quando os vendedores visitam os clientes já conhecidos ou aqueles que suspeitam terem interesse pelos produtos ou serviços da sua empresa. Estruturar a equipe é outra dica para seu negócio ser um sucesso nas vendas. As empresas costumam estruturar suas equipes de vendas por produto, cliente, região ou estrutura combinada. A estrutura de venda por produto ocorre quando os vendedores se dedicam a determinados produtos, passando a saber muito mais sobre eles e a ter muito mais segurança em suas abordagens do que em qualquer outro tipo de estrutura. Esse tipo de venda é mais indicado para empresas que comercializam diversos produtos em sua linha. No entanto, essa estrutura pode fazer com que o mesmo cliente seja atendido por mais de um vendedor. Um exemplo desse tipo de estrutura são as lojas de material de construção, nas quais existe um vendedor para informar especificamente sobre cada produto. A estrutura de vendas por cliente ocorre quando a empresa trabalha com clientes que possuem necessidades bem diferentes e é preciso que o vendedor conheça bem o segmento de atuação e quais são essas necessidades. Ele consegue promover um atendimento personalizado e prestar um serviço melhor. Entretanto, você deve tomar cuidado para que o vendedor não se sinta dono do cliente. Um exemplo desse tipo de estrutura são lojas de informática, nas quais os vendedores atendem clientes específicos como jogadores, programadores, empresas ou usuários para atividades cotidianas. Cada perfil de cliente terá especificidades que o vendedor precisará identificar e saber orientar de acordo com as características específicas. Agora vamos conhecer as características da estrutura de vendas por região. Os vendedores são divididos por regiões, nas quais cada um deve atender todos os clientes, mesmo que de diferentes setores, em relação a todos os produtos da empresa. Um exemplo desse tipo de estrutura são os vendedores de marcas de cosméticos, que vão até a casa do cliente e podem oferecer qualquer tipo de produto da empresa. Outra estrutura utilizada por algumas empresas é a combinada, em que os vendedores atendem todos os tipos de clientes e oferecem todos os tipos de produtos. É a forma mais utilizada pelo pequeno e pelo médio varejo. Essa combinação é interessante, desde que os vendedores sejam bem treinados sobre os produtos e, principalmente, a respeito do comportamento do consumidor dessa loja. Um exemplo dessa estrutura de vendas são as lojas de roupas que possuem sistema de atendimento misto. Isto é, independentemente do tipo de cliente ou de produto que ele esteja buscando, será atendido pelos mesmos vendedores. Tudo bem até aqui? Você está conseguindo associar as informações com a realidade do seu negócio? Agora, vamos seguir para a próxima dica. Com a equipe estruturada, é hora de definir as metas de vendas. A definição de metas de vendas não é uma tarefa fácil, mas, como ela é parâmetro para a avaliação do desempenho e a remuneração, deve ser feita de maneira simples, justa, realista e motivadora. As metas, além do mais, revelam qual é a expectativa da empresa em relação às vendas e ao desempenho. A experiência mostra que pessoas que trabalham com metas traçadas têm desempenho melhor no longo prazo do que pessoas que não fixam metas. Agora, vamos conhecer metas de vendas mais usadas entre as empresas. Metas por volume de vendas é o tipo mais utilizado no varejo. Nesse modelo, o vendedor recebe um valor que deverá alcançar durante um tempo estipulado pela empresa. Uma cota ou meta por volume não leva em consideração as linhas de produtos específicos, os tipos de clientes nem a lucratividade dos produtos. Isto é, o vendedor que conseguir alcançar os valores estipulados pela empresa terá cumprido seu desempenho independentemente se tiver vendido produtos de baixa lucratividade para clientes com grande possibilidade de inadimplência ou apenas produtos iscas. Metas por lucro são aquelas que estabelecem cotas baseadas no lucro que alguns produtos geram para as empresas. Essas metas podem ser estabelecidas praticamente nas mesmas bases de uma cota de volume, mas levando-se em consideração quanto alguns produtos podem gerar de lucro para a empresa. Por exemplo, uma cota ou meta por lucro pode ser estipulada desta forma. Cada vendedor deverá efetuar vendas no valor de R$ 20 mil no mês de abril. Porém, 30% deverão ser referentes a produtos de alta lucratividade. Para a elaboração desse método, a empresa deve encontrar-se organizada e manter as informações sempre atualizadas. Assim, ela poderá calcular assertivamente a lucratividade. Outro tipo de meta que algumas empresas utilizam é de atividades. Ao estabelecer uma cota ou meta baseada em atividades, é possível diminuir a ênfase exagerada no volume de vendas. O responsável pelos vendedores pode selecionar tarefas como organização de vitrines, pedidos de novos clientes, organização da loja, vendas complementares e ligação para clientes. A segmentação das atividades permite maior controle e pode estimular a realização das tarefas ligadas às vendas. Se as metas baseadas em cotas por volume de vendas, por lucro ou de atividades, não satisfizerem as necessidades da empresa, elas poderão ser combinadas, gerando as metas mistas. Por exemplo, uma empresa pode estabelecer uma meta baseada em três modelos. Volume de vendas, lucratividade por produtos vendidos e atividades dos vendedores. Depois de todas essas informações, você consegue perceber a existência de um elo entre o vendedor, a empresa e o cliente no êxito das vendas? Por isso, é tão importante refletir sobre as etapas do planejamento de venda e o papel do vendedor. Assim, a empresa pode planejar as informações, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias à sua equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho